Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo Não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Se amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo Não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha vida pra você brilhar Eu posso ser seu anjo e o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Música